Olá pessoal, vamos para a nossa aula de violoncelo. Espero que esteja tudo bem com vocês, tenham conseguido praticar tudo o que a gente viu na última aula. Coisas que a gente viu, como pegar o arco, como apoiar o violoncelo aqui, encaixar ele direitinho para a gente poder tocar, certo? E tivemos o exercício, o primeiro exercício de cordas soltas. Então, se você ainda está com alguma dificuldade em alguma coisa que a gente viu na última aula, não venha fazer as coisas dessa aula enquanto não resolver tudo da outra aula, tá bom? Só venha para essa aula depois que estiver tudo bem resolvido da última aula. E não esqueça, antes de praticar, faça todos os alongamentos, aquecimentos, que é muito importante, como eu já enfatizei. Então, vamos lá. O exercício era ir da corda mais grave até a corda mais aguda, do Dó até o Lá. Contando um espaço de tempo de quatro tempos e tocando quatro vezes cada corda. Falando sempre o nome para memorizar, certo? Vamos ver como é que era. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esse era o exercício. Claro que vocês aí, eu orientei a cada vez que for tocar a corda, cantar junto o nome para memorizar. Dó, Sol, Ré e Lá. Muito bem. Se conseguiu fazer isso sem esbarrar em nenhuma corda, parabéns. Vamos seguir. Vamos completar esse exercício. Na verdade, eu tinha passado só a metade dele. Agora, vamos completar. Qual seria a segunda parte do exercício? Chegamos no Lá. A gente vai repetir o Lá e voltar até o Dó. Então, agora eu vou fazer ele inteiro para ver como é que fica. 1, 2, 3, 4, Dó. 1, 2, 3, 4, Sol. 1, 2, 3, 4, Ré. 1, 2, 3, 4, Lá. Repete. 2, 3, 4, Lá. Volta. 2, 3, 4, Ré. 1, 2, 3, 4, Sol. 1, 2, 3, 4, Dó. Certo, gente? Muito bem. Repararam que às vezes o som parece querer falhar, principalmente nas cordas mais graves? Porque precisa de tensão. Um pouquinho mais de peso da mão. Não é o braço, forçar o braço. Aqui tem que estar relaxado. Ombros sempre soltos, relaxados. Sentiu o ombro tenso? Para na hora, relaxa. Toda a tensão, força que a gente precisa e vai precisar, o balancel exige um pouquinho disso, é feito sempre nos dedos, na mão, não em outras regiões aqui do nosso braço, do corpo, tá? O restante é tudo bem relaxado. Corda, dó e corda, dó e corda, sol precisa de um pouquinho mais para o som soar legal. Se você faz com um som leve, ele nem soa. Por quê? É uma corda mais mole. Ela precisa, eu costumo dizer, que nem aquelas pessoas preguiçosas, que está lá na casa do pai, já tem 40 anos e não trabalha. Ele precisa de um chacoalhão de vez em quando. Aqui não, aqui precisa sempre, né? Brincadeira, tá gente? Mas a corda mais grave precisa de um impulso maior para ela soar. Então, pode dar uma forçada um pouco a mais nela aqui, mas lembrando, não no braço. Não vai fazer isso aqui, tensão. Relaxa, peso na mão. Certo? Tanto a dó quanto a sol. A ré é um pouco menos e a lá pode ser bem mais de boa. Repara que até tirei os dedos aqui para dar esse exemplo. A lá já soa mais tranquila, não precisa de tanto. Então, lembrem disso, né? Equalizar a força que você usa em cada corda. Dó e sol um pouquinho mais, ré e lá pode ser um pouquinho menos, tá? Então, concluído o primeiro exercício, se você conseguir fazer sem esbarrar nem nada, então aí a gente segue para o segundo exercício. O segundo exercício é bem simples. É derivado desse primeiro. Só que, em vez de eu ter as pausas entre uma corda e outra, eu não tenho nada. Eu tenho que já trocar imediatamente para a próxima corda, assim que eu acabar de trocar a anterior. Muito importante, eu quero frisar, o uso do metrônomo. O que é isso? O metrônomo é um aparelhinho. Pode ser um aparelhinho, pode ser um aplicativo ou até mesmo na internet. Você põe a palavra metrônomo lá no Google e ele dá para você um metrônomo online. Você clica lá e ele vai fazer um barulho parecido com isso. E ele vai ficar contando. E aí, o que você faz? Toca junto com ele. Exemplo. E assim por diante. Como eu tenho já um pulso interno desenvolvido, e é isso que a gente quer, treinando com o metrônomo, ajudar a desenvolver o pulso interno. Então, tanto o metrônomo como a sua contagem, que a gente estipulou desde a aula anterior, da primeira aula, na verdade, né? É para desenvolver o pulso interno. Para que você tenha essa noção de velocidade, de andamento, que você deve seguir enquanto toca. Muito importante. Então, pulso, andamento, velocidade, tempo, tudo está relacionado com essa contagem e com o metrônomo que vai nos ajudar nesses treinos daqui para frente, tá? Então, treinem daqui para frente sempre com o metrônomo. Isso vai ajudar demais. Ah, e qual que é o tempo que põe? Normalmente ele já vem meio padronizado, tanto em aplicativos, quanto até no site que você possa ver online, para poder usar o metrônomo. 60 BPMs. O que que é? 60 batidas por minuto. Ou um segundo exato, tá? No caso. Aqui um minuto tem 60 segundos. Então, dá 60 batidas por minuto. É o tempo padrão que a gente utiliza para treinar nesse começo. Pode usar mais? Pode. Pode usar menos? Também. Tudo depende do contexto. Mas eu sugiro deixar 60 batidas por minuto, por enquanto, tá? Segundo exercício, então, como fica? Bem simples. Eu vou tocar e já vou direto para a próxima corda sem contagem. Não para começar. Para começar, sempre vou usar minha contagem, como eu falei agora há pouco, para estipular o andamento e a velocidade que eu vou tocar, tá bom? Então, contando 1, 2, 3, 4, Dó. Já troquei. Ré. Lá. Vou repetir o lá. 1, 2, 3, 4, Ré. Sol. E Dó. Certo, gente? Então, é isso. Esse é o nosso segundo exercício. Mas só venha para esse segundo, quando o seu primeiro estiver saindo bonitinho, sem esbarrar em cordas, tá? Sem se atrapalhar na hora de trocar, tá? Só faz esse segundo, quando o seu primeiro estiver bonitinho. Uma outra coisa. Enquanto eu faço o movimento para o som sair, eu não posso deixar o meu braço mexendo para cima e para baixo. Lembre-se, esse movimento é só para quando eu quero trocar de corda. Enquanto eu não quero, ele fica aqui, ó. Paradinho, relaxado. Quando eu troco, aí, ó, movimento tudo. E aí, eu quero dizer nesse movimento tudo, para não acontecer isso aqui, ó. Deixa eu virar aqui de lado, só para vocês verem. Vou pôr aqui, dá para ver o cotovelo. Ergui demais o cotovelo e a mão ficou baixa. Olha o que acontece. Eu esbarro em duas cordas sem querer entre asas, né? Porque se eu erguer aqui, é porque eu quero erguer só aqui. Tá? Quando erguer, olha lá, todo o mecanismo, a mão e o cotovelo andam juntos. Que aí, eu não esbarro na corda. Também, eu não posso querer mudar só a mão e deixar o cotovelo parado. Tá? Quando eu mexo para trocar de corda, todo o mecanismo aqui movimenta para cima e para baixo. Eu não posso mover o cotovelo só ou só a mão. É tudo ao mesmo tempo, para eles manterem o ângulo da corda que eu quero tocar. Não esqueçam disso. É muito importante entender isso. Lembrando, tocar de violoncelo é difícil? É. Mas não precisa ser complicado. Tem que ser simples. Como que eu faço ficar simples? Usando movimentos simples. Abre e fecha para o som sair. Levanto e abaixo tudo. Todo o mecanismo aqui, do braço, antebraço e mão, para trocar de corda. Para seguir para a próxima corda. Certo? Bom, havendo alguma dúvida, deixa no comentário aqui que eu respondo para vocês com todo prazer. Agora a gente vai seguir para frente. Agora só para ficar entendido. Então nós temos, só para memorizar bem, corda Dó, corda Sol, corda Ré e corda Lá. E voltando, é isso. A gente foi do grave para o agudo. Agora do agudo para o grave. Temos Lá, temos Ré, temos Sol e temos o Dó. Jóia? Memorize bem, porque vai ser muito importante para as nossas referências daqui por diante. Pessoal, desculpa atrapalhar a aula, mas eu tenho um recado muito importante e rápido para dar. Aqui na descrição do vídeo tem os links para o meu curso do Hotmart e para a mentoria personalizada ou aula particular diretamente comigo. Não perca essa oportunidade. Comece hoje ainda clicando em algum dos links. Valeu? Bom, seguindo, agora vamos utilizar, começar a utilizar os dedos aqui para produzir outros sons além dos quadros que a gente aprendeu de cada corda. E agora é bastante importante ter uma atenção a toda a postura que você está, porque se a postura no violoncelo estiver ruim, a sua afinação fica comprometida. Então a postura deve estar tudo conforme a gente explicou na última aula. Por isso, volte lá se tem alguma dúvida na postura e corrija antes de fazer essa próxima etapa. Bom, aqui no violoncelo para encaixar vai ser uma coisa muito simples. Muito simples. Você não tem que olhar nada aqui e ver distância. Não. Se está tudo encaixado, você vai fazer aqui tudo bonitinho. Deixa eu só erguer um pouquinho que eu estou achando um pouquinho baixo aqui para mim. Ok. Aí. Agora ficou melhor. Então, o que é importante? Observar essa altura da voluta do violoncelo com relação a você. Ela tem que estar aqui na região da sua cabeça. Tá? E aí, a hora que você vai encaixar a sua mão aqui, vai dar certinho. Se isso aqui estiver muito baixo, assim, está vendo? Está na altura da minha boca aqui, a voluta do violoncelo. Ou estiver muito alto, quase morrendo enforcado aqui com o violoncelo, também não funciona. Não dá. Não pode. Tá? Então, deixa bem encaixadinho a altura. Se atente aos pontos de contato aqui do violoncelo. Tá? Eu sempre sugiro deixar ele mais deitadinho para o lado direito. Não muito, tá? Também fica muito, fica ruim de pegar a corda dólar. Então, levemente para o lado direito para ficar fácil de você manusear aqui. Tá? Bom, nós vamos agora, na mão esquerda, é bem simples. Lembra da luneta? Pensa nisso. E aí é o seguinte, você vai relaxar o braço. O pensamento que você tem que ter para encaixar os dedos aqui na corda é o seguinte, você vai trazer a sua mão como se você fosse cobrir aqui, ó. Essa região aqui, ó. Para alguns, dá um pouquinho mais para cima, outros um pouquinho mais para baixo. Tá? Aí, como que eu vou saber? Aí é o seguinte, escuta o meu som e repara se você vai estar com o som certinho também. Tá? Se não tiver, duas coisas. Primeiro, o instrumento tem que estar afinado. Ai, meu Deus. E como que afina? Eu vou pôr um link, alguns links aqui embaixo também, de alguns locais que ensinam a afinar o instrumento. Tá? Se for violino, é só aplicar a mesma coisa para o violoncelo que dá certo. Se tiver dúvida, também entre em contato comigo que a gente ajuda em algum momento. Tá bom? Mas tem vídeos, eu vou colocar aqui para que você saiba como afinar o instrumento. Tá bom? Então, precisa estar com ele afinado agora nesse momento. Se ele não tiver, não vai dar muito... vai dar só para treinar o jeito de encaixar os dedos. Só. Mas a afinação vai ficar comprometida, tá? Tem que estar com o instrumento afinado. Bom, então a sua mão tem que vir mais ou menos nessa região. Tá? Você fala, nossa, mas mais ou menos? É, porque depende do biotipo, de como está o encaixe, tudo isso. Mas normalmente dá certo você pensando aqui, ó, como se fosse cobrir a boca. Você põe nessa mesma região. Pode ver aqui, ó, está na altura da boca. Tá? Você vai, ó, sentir aqui nos dedos cada corda. Primeira coisa que eu quero que você faça é isso, ó. Com a luneta, você abre ela. O polegar fica aqui, ó, atrás do braço. Dá para ver, dá, né? Bem aqui. Não é para pôr ele do lado aqui, não, tá, gente? Isso aqui não existe no violoncelo, pelo amor de Deus. Se você já viu alguém tocando assim, provavelmente se alguém tocava violino e veio para o violoncelo. Eu toquei violino antes, né? Toco ainda, né? Eu sou professor de todos os instrumentos. Mas eu tive a consciência de que cada instrumento tem a sua técnica. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, atenção a isso. Então, não põe o polegar do lado. Ele fica atrás do braço, dando suporte para os dedos em cima. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Então, o polegar sempre na reta do dedo médio ele vai ficar, que é para dar o apoio. Tá bom? Então, encaixou? Eu quero que primeiro você sinta a sua mão vindo aqui, ó. Sente cada corda. Sente o Lá, sente o Ré, sente a Sol e sente a Dó. Tá vendo? Vai fazer até um somzinho. Vocês devem estar ouvindo um somzinho aí, ó. Os quatro dedos de uma vez, tá? É importante você apertar e deixar os dedos na mesma abertura. Não vai fazer isso aqui. Também não precisa abrir muito. É uma abertura natural dos dedos, tá bom? Ok? Muito bem. Então, tira e faz de novo. Em cada corda. Sem pensar em termos de certo e errado. É só para desenvolver aqui, ó. O tato. Sentir na ponta dos dedos aqui, cada corda. Todos os dedos sempre na mesma corda, tá? Por enquanto. Faz bastante isso. Ok? Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? Vai tirar. Agora você vai procurar vir direto na corda Sol. Pode até sentir aqui nos dedos. Sentiu? Corda Sol. Você vai fazer o quê? Deixa os dedos apoiados. Ergue um pouquinho para fazer a corda Sol solta. Põe o dedo. Percebeu que eu nem tive que procurar? Não olhei para a mão. Falei, mas você está vendo na câmera. Não, não estou vendo. Não estou nem ligando. Porque eu sei que eu estou... Olha aqui, ó. A região. Está na região que eu falei para vocês. Está na mesma altura. Quer conferir se está na região certa? Olha, sem virar a cabeça para baixo. Você virar a cabeça para baixo. Dá errado. Olha, ó. Está vendo? Seu nariz, normalmente, a maioria dá certo isso, ó. A mão vai ficar na altura do nariz aqui, ó. Certo? Alguns um pouquinho para cima, alguns um pouquinho para baixo. Como que eu sei isso, professor? Se está o violoncelo afinadinho, escuta o som que o meu está dando. O seu tem que dar o som bem parecido. Tá bom? Então, eu vou tirar de novo. Vou relaxar. Volto. Encaixa aqui, ó. Sinta as cordas. Conforme você colocar, não faz isso aqui, não. Não desce nem sobe. Nós não fizemos isso. Só trouxemos a mão. Só um momentinho. Tirar. Mano aqui um pouquinho. Trouxemos a mão para o violoncelo. Senti a corda aqui, ó. E vou tocar. Um, dois, três, quatro. Sol. Encaixa os dedos. Dois, três, quatro. Beleza? Percebe o som que dá? Isso. Escuta bem o meu e aí você faz aí agora e veja se dá o mesmo som. Se deu, ok. Está afinadinho. Se não deu, deu um som um pouquinho mais baixo, mais grave que o meu, significa que a sua mão está muito aqui para cima. Está passando da linha do nariz. Se deu um som mais agudo que o meu, diferente, eu vou mostrar os exemplos. Significa que a sua mão está muito para baixo, ó. Passou da linha da boca aqui para baixo. Então, está fora. Tem que ficar na região aqui, ó. Da sua maçã do rosto aqui, ó. Da bochecha. Nessa região. Como se ele fosse fazer isso aqui, ó. Você traz para o violoncelo. Tem um macete, mas eu não quero que isso aconteça agora, porque senão vai obrigar você a pegar duas cordas. E não é o que a gente quer nesse momento, tá? Então, vai mais, ó. Principalmente pela audição sua. Preste atenção no som que eu estou fazendo. É o som que você deve fazer. Vou fazer de novo. Um, dois, três, quatro. Um, ó. Sentindo aqui os dedos. Está na corda. Três, quatro. Um. Mas você tira o braço, ó. Toda vez você vai tirar e vai trazer. Por quê? O seu braço, sua mão, ela vai gravar pela memória muscular que ela está na posição. Tá? Então, uma coisa que é importante. O som mudou? Com certeza, né? Quando eu coloco os dedos, o som muda. Então, se mudou o som, mudou o nome da nota. Não é mais Sol. Quando eu coloco os dedos, os quatro dedos, vai para a nota Dó. Não faz muito sentido, né? Do Sol para o Dó. Mas só grava isso que vocês vão entender isso em uma próxima aula com toda certeza. Tá? Confirme? Só grava isso por enquanto. Então, quando eu estou na corda solta, é Sol. Coloquei os quatro dedos, ficou Dó. Então, o exercício qual é? Você tira, relaxa, encaixa, sente aqui nos dedos onde que você está. Aí você tira os dedos só para poder fazer o Sol solto. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. A nota encaixou, dá uma pressão para a corda encostar no espelho. Dó. Detalhe. Mas não tem a corda Dó? Por que aqui é Dó também? Porque temos vários Dós, vários Sols, vários Rés, vários Lás. Todas as notas têm várias aqui. E como eu sei como tocar? Na música vai estar essa referência para a gente. Pode ficar tranquilo com isso. Mas, por enquanto, faça tudo na corda Sol, como eu mostrei agora. Primeiro exercício é esse. Você vai fazer intercalando com a contagem. Conta quatro, toca. Conta quatro, toca. Certo? Desse jeito. Um, dois, três, quatro, Sol. Um, dois, três, quatro, Dó. Um, dois. E repete. Toda vez tem que dar o mesmo som. Então, aí você tira, volta. Sempre faz isso, tá? Para a mão gravar pela memória muscular a posição. E aí depois você nem pensa muito. Ah, mas não pode pôr umas marquinhas? Não recomendo. Porque a marquinha mais vai atrapalhar do que ajudar. Porque você vai querer ver se está na marquinha. Não precisa. Tudo é pelo sentido do tato. Quanto mais eu tiver controle da minha consciência corporal, melhor eu vou tocar. Então, as marquinhas fora de cogitação, elas só atrapalham, tá? Segundo exercício, se esse aqui sair bom, você faz sem parar. Um, dois, três, quatro. Sol. Dó. Aí você tem que sincronizar a arcada. Um, dois, quatro. Faça várias vezes. Até sentir. Sempre o mesmo som. Tá certo? Tá, mas e se sair diferente? Por exemplo, abaixei a mão. Deu diferença. Não é. Minha mão, pode ver que a minha mão está mais baixa. Agora eu vou pôr ela lá para cima. Também não é o que a gente quer que soa. O que a gente quer que soa, escute bem. Três, quatro. Esse é o Dó. Então, Sol e Dó. É o que a gente aprendeu com hoje. Vocês pratiquem bem isso, que vai ajudar. Para a gente terminar, eu quero só passar um exercício bônus, vamos dizer assim, que vai ajudar na sequência das notas que a gente vai ter no violoncelo. Então, vocês peguem e façam isso aqui. Junto comigo. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Como se fosse uma escada, que na verdade é. Treine bastante isso. Volta aqui no vídeo, faça de novo. Volta aqui no vídeo, faça de novo. Junto comigo. Por quê? A gente precisa memorizar a sequência das notas ascendente e descendente. Do grave para o agudo, do agudo para o grave. Na próxima aula, nós vamos ver outras formas de treinar essa escadinha de notas. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se sim, se inscreva aqui no canal. Compartilhe com os amigos que querem aprender violoncelo com qualidade. E é isso aí. Pratique bastante. Fique com Deus. Até uma próxima aula. Abraço. 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 Abraço.